Bem-vindo, Ares! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 16 de outubro de 2024, em seu canal Zodiacatraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Ares, você é convidado a se concentrar em sua força interior. Ao longo deste dia, você sentirá que precisa recorrer àquela força que carrega dentro de si, a mesma que em outras ocasiões lhe permitiu superar obstáculos que pareciam impossíveis. Este dia o convida a confiar plenamente em suas habilidades para enfrentar qualquer desafio que possa surgir. Embora a tempestade pela qual você está passando ainda esteja presente, você não deve temer, porque você tem a capacidade de navegá-la com sucesso e sair vitorioso. Lembre-se de que sua determinação é a chave para alcançar o que você se propôs a fazer. Em um nível emocional, você pode estar passando por uma transição em seus relacionamentos. Se você tem uma pessoa especial em sua vida, hoje é o momento de deixar a espera passiva para trás. É hora de você tomar as rédeas e começar a definir o ritmo do relacionamento. Não é uma questão de impor sua vontade, mas de estabelecer limites claros e comunicar o que você realmente quer. Essa mudança em sua atitude pode desconcertar a outra pessoa, mas também abrirá a porta para um relacionamento mais equilibrado. Essa mudança é provavelmente uma que você nunca fez antes. Embora possa causar alguma confusão no início, você se sentirá muito mais fortalecido por tê-la feito. Afinal, o amor verdadeiro também é construído no respeito mútuo e na clareza de intenções. Para o ariano solteiro, hoje traz consigo uma energia muito positiva. Vejo você cercado de amigos, curtindo conversas interessantes e recebendo bons conselhos. A carta do louco sugere que você está prestes a se abrir para novas experiências, talvez até mesmo conhecer alguém especial de uma forma que você nunca considerou antes. Talvez o amor surja por meio de novas conexões ou em um ambiente que você não havia previsto, como mídias sociais ou encontros inesperados. Não se feche para essas oportunidades, porque o inesperado pode ser a chave para abrir um novo estágio de felicidade. Em relação ao trabalho e à esfera financeira, hoje é um dia de grande potencial. O sumo sacerdote sinaliza que uma conversa importante está a caminho, seja com uma figura de autoridade ou alguém que tenha a capacidade de abrir portas significativas para você. Sua criatividade e capacidade de se destacar o colocarão em uma posição vantajosa, o que pode se traduzir em uma promoção, um aumento de salário ou um projeto que o aproxime de seus sonhos profissionais. Mantenha a mente aberta e mostre sua melhor versão, porque as oportunidades estão aí para você aproveitar. Em um nível pessoal, a Carta da Rainha de Espadas indica que hoje você estará muito focado em seus objetivos, com uma clareza mental que lhe permitirá tomar decisões firmes e corretas. Não hesite em expressar seus pensamentos, mas tome cuidado para não parecer muito distante ou frio, especialmente em seus relacionamentos pessoais. Às vezes, uma palavra de compreensão ou uma explicação gentil pode fazer uma grande diferença em como os outros percebem sua atitude. Para encerrar, o Oráculo de Gaia lembra que, embora você tenha passado por momentos difíceis recentemente, a ressurreição está logo ali. Hoje é o início de uma nova etapa para você, Ares. Os obstáculos que pareciam impossíveis de superar estão sendo deixados para trás, e um novo caminho cheio de oportunidades se abre à sua frente. Segure-se na sua força, pois é ela que o levará ao sucesso e à realização pessoal. Leitura de Tarot de hoje para seu signo 1. O Rei de Ouros Esta carta representa sua capacidade de assumir o controle de sua vida, especialmente nas esferas financeira e profissional. Você está brilhando com uma energia que o faça destacar entre os outros, e aqueles ao seu redor percebem isso. O Rei de Ouro simboliza estabilidade e sucesso material, indicando que seus esforços no trabalho e em projetos pessoais estão dando frutos. Hoje é um dia para reconhecer seu valor e continuar avançando com confiança. 2. A Torre A Torre nos fala sobre mudanças bruscas e choques em sua vida, mas no seu caso, Ares, essas mudanças já ocorreram no passado. Você passou por uma fase difícil em que tudo parecia desmoronar, mas agora está reconstruindo sua vida com uma nova perspectiva. Esse renascimento está impulsionando você para uma vida mais alinhada com seus desejos. Hoje é um bom momento para lembrar que cada desafio o fortaleceu e o trouxe até onde você está agora. 3. O Julgamento O julgamento é uma carta divina que anuncia a intervenção de um poder superior em sua vida. Deus está movendo as peças do seu destino para que você receba o que merece. 4. Ares Depois de tanta dor e luta, uma recompensa espiritual e emocional chega. É um momento de renascimento, onde você se sente pronto para novas oportunidades, especialmente no amor. Hoje, é provável que você receba um sinal ou uma notícia que confirme que você está no caminho certo. 4. O Dois de Copas Esta carta fala de união no amor. Hoje, o amor desempenha um papel importante na sua vida, esteja você em um relacionamento ou alguém novo apareça. O Dois de Copas representa uma conexão profunda, uma troca de emoções sinceras que o surpreenderão. Este dia convida você a se abrir para a possibilidade de um relacionamento que o preencha com alegria e equilíbrio. Lembre-se, Ares, o amor não é apenas sobre se entregar, mas sobre compartilhar e crescer juntos. 5. O Mundo O mundo indica que você está fechando um ciclo de dificuldades e entrando em uma fase de sucesso e realização pessoal. Tudo o que parecia fora do lugar começa a se alinhar a seu favor. Hoje, Ares, é um dia para celebrar suas conquistas e perceber que o universo está te apoiando nessa nova etapa. Tudo está pronto para você tomar atitudes e seguir em frente com seus projetos e relacionamentos. Ares, hoje você se encontra em um ponto crucial da sua vida, onde portas que estavam fechadas estão finalmente se abrindo. O rei de ouros lhe concede poder sobre suas finanças e projetos, enquanto a torre e o julgamento indicam que você passou por provações difíceis, mas está saindo mais forte e sábio. O dois de copas lembra que o amor está próximo e o mundo lhe assegura que o sucesso está ao seu alcance. É um dia para abraçar a mudança, agir com determinação e confiar que Deus está guiando seu caminho para a realização. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Ares, as estrelas favorecem você em questões financeiras. A presença do sumo sacerdote em sua leitura sugere que este é o momento ideal para tomar decisões importantes relacionadas a dinheiro. Se você tem algum problema financeiro, pode receber boas notícias que aliviarão suas preocupações. Não se surpreenda se uma oportunidade inesperada de crescimento financeiro surgir em sua vida, talvez na forma de uma conversa com alguém influente que tenha o poder de ajudá-lo a subir na carreira ou em seus negócios. Quanto à sorte, a energia está a seu favor, mas você deve estar preparado para agir. Este não é um dia para deixar as oportunidades passarem. Se você ficar alerta, poderá encontrar uma oportunidade de melhorar sua renda ou estabelecer contatos importantes que o beneficiarão no futuro. A criatividade será a chave para aproveitar essa energia positiva. Pense fora da caixa, pois suas ideias inovadoras podem inclinar a balança a seu favor. Também é um bom momento para rever seus investimentos ou fazer ajustes em suas despesas. Se você tem considerado fazer um movimento financeiro significativo, como comprar ou vender, provavelmente se sentirá confiante o suficiente para dar o salto hoje. No entanto, certifique-se de fazê-lo com sabedoria e análise, pois mesmo que a sorte esteja do seu lado, é importante tomar decisões bem informadas. O número 5, que aparece na sua leitura, é um número de mudança e transformação. Isso sugere que você pode em breve experimentar uma transição na sua situação financeira. Pode ser uma promoção no trabalho ou um projeto que finalmente dá frutos. Seja o que for, mantenha o foco em seus objetivos financeiros e não tenha medo de tomar a iniciativa de fazer as coisas acontecerem. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 16 de outubro são Amor diário No reino do amor, hoje marca uma virada. Ares Se você está em um relacionamento, pode ter atingido o limite da sua paciência e decidido estabelecer alguns limites. É hora de você assumir o controle e parar de delegar a direção do relacionamento para outra pessoa. Por muito tempo, você permitiu que seu parceiro tomasse decisões, mas hoje sentirá a necessidade de se afirmar e tomar as rédeas. Essa mudança pode desconcertar seu parceiro, mas é essencial para equilibrar a dinâmica e para que ambos tenham voz no relacionamento. Hoje você pode se pegar recusando um convite ou adiando um plano que sua pessoa especial lhe propõe. Não porque você não queira passar tempo com ela, mas porque você precisa estabelecer suas próprias regras. Este ato de reafirmação lhe dará uma sensação de poder pessoal que você nunca experimentou antes. Embora possa ser difícil para a outra pessoa aceitar no início, ela verá que há uma mudança necessária para o crescimento do relacionamento. Lembre-se de que, embora possa parecer um pequeno gesto, você está semeando a semente de uma mudança importante em seu vínculo. Se você é solteiro, este é um dia para se abrir para novas oportunidades de amor. O louco indica que você pode conhecer alguém de uma forma não convencional, seja por meio de amigos ou em um ambiente em que você normalmente não se movimentaria. Essa pessoa pode aparecer inesperadamente, talvez por meio de mídias sociais ou em um evento onde você menos espera. Preste atenção ao seu entorno, pois esse encontro pode ser o início de algo especial. O amor está no ar para você, Ares, e hoje é um dia para agir com confiança. Não tenha medo de mostrar seu verdadeiro eu e seja claro sobre o que você está procurando em um relacionamento. Alguém que compartilha seus valores e visão para o futuro pode estar mais perto do que você imagina. E este é o momento ideal para dar um mergulho. No trabalho, no local de trabalho, hoje é um dia de grandes oportunidades. As cartas do sumo sacerdote e da imperatriz indicam que você estará em contato com uma figura de autoridade que pode abrir muitas portas para você. Esta conversa ou reunião será fundamental para seu crescimento profissional, então esteja preparado para mostrar o seu melhor. Suas ideias criativas e capacidade de ver as coisas de uma perspectiva diferente serão altamente valorizadas e podem levá-lo a um novo nível em sua carreira. Se você está esperando uma promoção ou uma melhoria em suas condições de trabalho, este é o dia para mostrar sua disposição e habilidades. Não tenha medo de explorar setores ou posições que você talvez não tenha considerado antes. A chave será destacar sua originalidade e capacidade de fazer as coisas de forma diferente. Ares Hoje você pode mostrar aquele lado único que faz você se destacar no ambiente de trabalho. Por fim, se você tem um projeto criativo ou algo pendente para terminar, hoje é o dia de colocar mãos à obra. A energia está fluindo a seu favor. E com um pouco de organização e foco, você pode conseguir muito mais do que imagina. Aproveite a clareza mental que você terá para avançar em suas tarefas e projetos e não hesite em pedir ajuda se precisar. As oportunidades de trabalho estão aí. Você só precisa agarrá-las com determinação. Saúde Quanto à saúde, Ares, hoje é um bom dia para prestar atenção ao seu bem-estar físico e emocional. Com a energia do anjo da força, você é convidado a cuidar mais do seu corpo. Talvez você tenha se esforçado demais e agora é a hora de ouvir seu corpo e dar a ele o descanso de que ele precisa. Se você tem se sentido estressado ou cansado, considere fazer uma pausa e praticar atividades que o ajudem a relaxar, como meditação ou yoga. A carta da Rainha de Espadas pede que você não negligencie sua saúde mental. Embora seja verdade que você pode ser muito focado em seus objetivos, é importante não cair no extremo da rigidez. Tire um tempo para se desconectar das preocupações e aproveitar momentos de lazer. O equilíbrio entre corpo e mente é essencial para que você continue avançando com sucesso em todas as áreas da sua vida. Hoje você pode sentir uma energia criativa especial que o motiva a fazer mudanças em sua rotina diária. Talvez você decida incorporar hábitos mais saudáveis, como uma dieta balanceada ou exercícios regulares. Aproveite essa energia para cuidar de si mesmo de uma forma mais consciente e positiva. Lembre-se de que uma pequena ação diária pode ter um grande impacto a longo prazo em sua saúde. Não se esqueça do poder do descanso. O descanso não é necessário apenas para o corpo, mas também para a mente. Dormir o suficiente e se desconectar do estresse da vida cotidiana permitirá que você recarregue sua energia e mantenha sua vitalidade no máximo. Cuide de sua energia interior e verá como se sentirá mais forte e focado nos próximos dias. Família e amigos Na área familiar, hoje é um bom dia para fortalecer laços. A presença do Anjo da Força sugere que você pode ser o pilar de apoio para alguém da sua família que esteja passando por um momento difícil. Sua capacidade de ouvir e dar apoio será muito valorizada e você pode se sentir mais conectado emocionalmente com seus entes queridos hoje. Aproveite essa energia para se abrir para conversas sinceras e profundas. Pode ter havido alguma tensão recente no ambiente familiar, mas hoje você tem a oportunidade de mediar e trazer paz à situação. A Rainha de Espadas lhe dá a clareza necessária para lidar com quaisquer conflitos com sabedoria e justiça. Não se deixe levar por emoções impulsivas, mas use sua capacidade analítica para resolver quaisquer mal-entendidos que tenham surgido. Hoje você também pode sentir a necessidade de passar tempo com os membros mais jovens da família. A energia do louco e do sol sugere que as interações com crianças ou adolescentes serão especialmente reconfortantes. Passe algum tempo brincando ou compartilhando com eles, pois sua inocência e alegria o lembrarão da importância de aproveitar os pequenos momentos da vida. Além disso, você pode receber conselhos valiosos de uma figura familiar, provavelmente alguém mais velho ou com muita experiência. Esses conselhos ajudarão você a ver as coisas de uma nova perspectiva e você pode aplicar essa sabedoria a diferentes áreas da sua vida. Mantenha as portas da comunicação familiar abertas, porque hoje você pode encontrar em seus entes queridos o apoio e o carinho de que precisa. Compatibilidade Hoje, Ares, sua energia estará especialmente compatível com os signos de Touro e Gêmeos. Se você tem algum taurino ao seu redor, seja no trabalho, na família ou na vida amorosa, provavelmente sentirá uma conexão especial com ele. Touro lhe trará estabilidade e bom senso em um momento em que você precisa fortalecer certos aspectos da sua vida. Além disso, a comunicação entre vocês fluirá harmoniosamente e você poderá receber conselhos valiosos dessa pessoa. Com Gêmeos, por outro lado, o relacionamento será mais dinâmico e cheio de movimento. Hoje você sentirá que a energia de Gêmeos o convida a explorar novas ideias e aventuras. Este signo o empurrará para sair da sua zona de conforto, o que pode ser muito benéfico se você ousar aceitar o desafio. A flexibilidade mental de Gêmeos o ajudará a ver as coisas de diferentes ângulos, algo de que você precisa neste momento de mudanças. Tenha cuidado com interações com signos de água, como Câncer ou Escorpião. Mal entendidos podem surgir hoje se você não cuidar bem de suas palavras, pois esses signos podem estar mais sensíveis do que o normal. Tente ser empático e ouvir antes de reagir, pois a comunicação aberta será a chave para evitar tensões desnecessárias. Por fim, com Leão e Sagitário, a compatibilidade será alta, pois esses signos de fogo compartilharão seu entusiasmo e determinação. A energia que eles compartilham tornará qualquer colaboração eficaz e dinâmica, seja na esfera pessoal ou profissional. Sua cor da sorte hoje. A cor dourada será sua maior aliada hoje, Ares. Essa cor representa sucesso e abundância, e ajudará você a atrair a energia positiva que precisa para superar quaisquer obstáculos que possam surgir. Além disso, o branco lhe trará paz e clareza mental, o que é essencial para tomar decisões importantes. A frase do dia. Hoje eu assumo o controle da minha vida e confio na minha força interior para superar qualquer desafio que o dia me apresente. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!